Olá, irmãos, a paz de Jesus esteja com todos, e o amor de Maria também. Hoje é domingo, dia 6 de novembro, e a igreja celebra hoje a solenidade de todos os santos, aqueles que já partiram para o Pai e que hoje vivem a plena alegria na presença do Senhor. A passagem do Evangelho está em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12, uma liturgia riquíssima, né, irmãos, nesse fim de semana. E aqui, nessa passagem do Evangelho, né, Jesus, nós vamos ver uma parte aqui daquilo que nós chamamos de Sermão da Montanha. Capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, né, aqui é aquilo que nós chamamos de Sermão da Montanha, uma síntese dos ensinamentos de Jesus para nós. Então é muito importante você ler capítulo 5, 6 e 7, né, esse ensinamento de Jesus. Jesus sobe ao monte para ensinar, né, a exemplo de Moisés, lá no Antigo Testamento, que subiu ao monte, né, ao monte Sinai, para receber de Deus as leis, para transmitir ao povo. Aqui Jesus sobe à montanha para ensinar. E qual o ensinamento que Jesus vem e nos dá aqui? O caminho, né, dessa felicidade plena, o caminho do céu. Então, vai falar aqui das bem-aventuranças. E o que é bem-aventurado? É aquele que é feliz. Bem-aventurado é uma pessoa feliz, muito feliz. E Jesus vai nos dar esse caminho, né, das bem-aventuranças, o caminho dessa felicidade, o caminho do céu. Então vai dizer, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito, irmãos, é aquele que tem uma pobreza interior. A pobreza daquela pessoa que reconhece o seu nada e reconhece a sua total dependência de Deus. Então, bem-aventurados as pessoas, porque deles é o reino dos céus. Depois vai dizer, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Os aflitos, angustiados, preocupados, principalmente por conta dessa injustiça dos homens. Deus nos consolará. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Gente, é uma pessoa mansa, é uma pessoa bondosa. É a pessoa que mesmo diante de todo o mal lançado sobre ela, mesmo diante de todo o mal dos homens, a pessoa consegue viver dando bons exemplos e rebatendo todo esse mal, respondendo a todo esse mal com o bem. Isso é uma pessoa mansa. Então, possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Irmãos, diante de tanta injustiça que nós vivemos no nosso mundo, no nosso tempo, da injustiça dos homens, nós devemos permanecer firmes. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, principalmente viver essa justiça de Deus, mesmo diante da injustiça dos homens. E seremos bem-aventurados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia, mas aquele que perdoa o próximo, aquele que tem misericórdia das fraquezas do próximo, Deus também agirá de misericórdia para conosco. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Uma pessoa pura, irmãos, aquela pessoa sem malícia. É aquela pessoa que consegue enxergar o bem nas pessoas, que consegue enxergar o lado bom, exaltar as virtudes das pessoas. E principalmente a pessoa que consegue reconhecer a bondade de Deus. Então essa pessoa pura de coração, verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Que sejamos promotores de paz, conciliadores, pessoas que agregam. Quem divide, irmãos, é o diabo. Diabo, o que divide? A pessoa que semeia discórdia no seu meio, na sua família, no seu trabalho, está sendo um agente de Satanás, o demônio. Que nós sejamos pessoas que levem a paz, que promovam a paz, a conciliação. Aí nós seremos felizes. E por fim, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, nós seremos, nós que tentamos viver nesse caminho de Deus, nós seremos cada vez mais perseguidos, cada vez mais incompreendidos. Porque a religião, essa vida em Deus, infelizmente ela não é compatível com a vida mundana, com aquilo que o mundo nos oferece. Então, a religião, ela é a pedra no sapato de todas essas ideologias dominadoras. Então, nós seremos perseguidos, sim, pelo mundo. Jesus diz no Evangelho, numa passagem lá, nós não somos esse mundo, nós somos feitos para o céu. Então, o mundo nos odeia. O mundo odeia aqueles que querem seguir a verdade de Deus. Então, nos preparemos para isso, mas seremos bem-aventurados. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, dizerem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai-vos, porque a vossa recompensa será grande nos céus. Meus irmãos, Jesus nos indica esse caminho de felicidade. Nós devemos buscar seguir de todo o nosso coração. Como eu disse, é que nós seremos incompreendidos, perseguidos, muitas vezes até ridicularizados pelas pessoas mundanas, as pessoas que querem viver nos prazeres do mundo. Mas, sentimos-nos felizes por isso, porque a nossa recompensa será grande, não aqui, é diante desses homens, mas diante de Deus. Um santo e abençoado domingo a você, uma semana abençoada a toda a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.